O dono virou pra mim e falou, toma a chave da LaFerrari 9 milhão de juros Você é o primeiro a colocar essa LaFerrari na rua no Brasil Ele tá desgraçando de quarta marcha Que honra Júnior, obrigado demais Obrigado demais Júnior Galera, eu não sei nem o que falar, mas eu tô assim Galera, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo LaFerrari, a primeira vez na rua do Brasil e no YouTube Cadeira elétrica da Ferrari tem nome É LaFerrari Tudo filmado pra vocês Olha esse monstro, 6.3 V12 Motor aspirado galera Com motor híbrido, então basicamente seus quase mil cavalos Carroço Corsa, roda prata, pinça de freio vermelha Sem mais delongas, olha isso daqui Quando que eu imaginei que eu estaria andando de LaFerrari no Brasil galera Que monstro É a primeira vez na verdade que eu tô entrando na LaFerrari Eu já tô andando no carro Então vamos aqui Não tem forma maravilhosa de entrar, mas você tem que entrar com mais cuidado Porque isso daqui Galera, olha esses detalhes Acabei de esquecer que eu não liguei a câmera aqui Pra poder começar a gravar pra vocês o Cold Story Então volta de novo aqui Gravando Olha os detalhes galera Olha aqui de aerodinâmica debaixo do carro Olha o monstro que esse carro é Olha isso daqui Coloca a chave Painel inteiro em fibra de carbono Com alcântara, com couro vermelho Rodou Olha essa visão Diminui o ar condicionado Padrão Ferrari Começa a pitar Parece que vai explodir Tava fazendo os barulhos E galera Chegou o momento Pé no freio Galera Galera, esse é um monstro Esse é um monstro Nossa, esse limite galera Na Ferrari Deixa seu like Porque galera Esse vídeo merece Merece muito Perdão se eu tô muito empolgado Mas eu tô muito empolgado mesmo Vamos sair com esse monstro Olha o interior desse carro galera Cinto de quatro pontas Olha isso daqui Galera Coro vermelho Alcântara Carro tá esquentando Caramba Que monstro Baixou Já fechou a válvula Caramba E aqui estamos entrando Na única La Ferrari do Brasil galera Tem como ficar Olha isso daqui galera Olha esse cinto Olha esse cinto Se isso daqui Não é parecer que você tá entrando Em um carro de corrida Primeira vez que eu tô usando Cinto de quatro pontas Em uma Ferrari né Só usei em carro de pista Caramba Vamos aqui Meus amigos Vamos ajeitar aqui O pedal do carro Posição simplesmente perfeita Galera Caramba Olha a porta do carro Olha como vem Caramba galera 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 Isso daqui é muito fantástico Pé no freio aqui Engatou a primeira Vamos tirar já do automático Que nem que é o automático Vamos sair aqui Meus amigos Andando na rua De La Ferrari Caramba Galera Freio De cerâmica Precisa de muita temperatura Pisei a primeira vez Não veio nada 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 Caramba Volante Galera Volante aqui Basicamente retangular Eu juro pra vocês Eu não consigo Tô me briscando aqui Eu não consigo Acreditar que esse momento Tá acontecendo Sabe Caramba Galera Andar de La Ferrari Andar de La Ferrari No Brasil Num único carro Porra Júnior Olha Pode ficar cansativo Nesse vídeo Mas Meu muito obrigado Pela confiança E pode ter certeza Que Vamos usar com o Cidade Galera Mal consigo acreditar Que nós estamos Olha esse retrovisor Galera Olha o detalhe Desse retrovisor Caramba O carro já não Já tá com as temperaturas Basicamente boas Caramba Que transmissão Caramba Transmissão em baixa Mais do que tranquila Dupla embreagem Sete velocidades Joguei terceira aqui Caramba Direção desse carro Estilo Ferrari Em baixa velocidade Não é uma Direção pesada Mas muito rápida Galera E aqui estamos A volta De La Ferrari Caramba 4.500 giros O barulho Do V12 Caramba Deixa eu fechar o vídeo Não tem chance De atrapalhar O áudio Para vocês Caramba Ajeitar até um pouco O retrovisor aqui Inteiro Em fibra de carbono Galera O carro precisa Realmente Começar Apreendendo O carro Porque Isso daqui É um Verdadeiro monstro É realmente Um carro de corrida Você sente Um carro de corrida É absurdo É absurdo A forma que A forma que você sente O pedal do acelerador O pedal do freio Sabe É muito Mas muito Fora da curva Transmissão rápida Demais Sabe Fazer a primeira Puxada De segunda marcha O carro O pedal está muito frio Galera A gente está Tracionando De quarta marcha Caramba Caramba Que monstro Que verdadeiro monstro Vamos lá Caramba Galera Ele não traciona O pneu está Muito frio Caramba Galera Vocês estão achando Que isso aqui Foi acelerador Completo Foi nem metade Nem metade Cuidado Porque aqui Tem umas divisões De pista Caramba Que muzina desse carro Caramba Que espetáculo Sol nascendo La Ferrari No Brasil Caramba Galera Direção Galera Não tenho o que falar Sabe Extremamente Rápida Ela precisa Padrão Ferrari Caramba Que monstro Que verdadeiro monstro Suspensão do carro Não é dura Realmente Na rua Isso aqui é um asfalto Maravilhoso Aqui do Brasil Então realmente Não é duro Mas Aqui com todo o cuidado Porque eu não quero pegar Realmente nenhum carro Na frente Sabe Porque eu não quero pegar Em pedra Não quero de forma Nenhuma Galera Tá causando Nenhum carro Nenhum dano Nesse carro Sabe Porque Isso daqui é uma Galera Quanto leve Que ele é Vamos Baixar o vidro Aqui Debaixo da ponte Vamos ver Isso daqui Caramba Que monstro Olha o que Ele tá distacionando Galera Olha isso aqui Olha isso aqui Tá no modo esporte Vamos no modo race Galera A cadeira elétrica Da Ferrari Tem nome É lá Ferrari Esse aqui é o monstro Caramba Que espetáculo É muito espetáculo Mas é muito Galera Vocês viram que você deu Qualquer acelerador O carro já sai De traseira Caramba Galera É muito Mas é muito Emocionante Vamos aqui Joga a sexta Marcha Galera Olha O incrível Um sonho Virando realidade Literalmente Um sonho Virando realidade E o mais incrível Superando Expectativa Que é o mais incrível Às vezes você Tem uma expectativa Num carro E você acha Que vai ser fenomenal E não é Nesse caso aqui Galera É muito Muito superior Ele tem toda A tocada Ferrari Sabe Então basicamente Você tem a tocada Ferrari Muito previsível Só que um monstro Sabe Um monstro Cadeira elétrica Porque A segunda marcha Ela está distracionando Galera Ela está distracionando Caramba O ronco O ronco Está na minha orelha Sabe Volante dela Galera A forma A direção dela Que pega É um negócio Muito absurdo Mas muito absurdo Porque ela faz Tudo que a Ferrari Faz que eu sou Apaixonado Ela sai de traseira Mas sendo muito Previsível Sabe Ela coloca sorriso No rosto Ela te emociona Nos sentidos Sabe Em questão de Escapamento Do cheiro Sabe Da tocada Sabe Do drama Do visual Sabe O carro é lindo Cabine do carro Galera É maravilhosa É alcântara Para tudo que é lado É isso aqui Terceira marcha Galera Só eu Para também Acelerado Uma curva Galera Caramba Um carro te passa Muita confiança Apesar de ser um monstro Ele te passa Uma confiança Simplesmente Absurda Sabe Caramba Ele liga as setas Ele liga as setas Quando Olha o chão Desse carro Galera Olha o chão Disso daqui Olha o chão Você dá pé fundo Cara É muito monstro É realmente Muito monstro Vamos lá Apontou Apontou Pé fundo Nove milho giros O carro está balançando Aí na traseira O carro está balançando O carro está balançando O carro está balançando Galera 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 eu vi um trase Eu vi um trase É muito Mas é muito espetacular Caramba Galera Eu preciso até Secar um pouco Minha mão Júnior Eu estou sujando um pouco O seu volante Alcântara Porque Galera Caramba Júnior Foi mais de 300 Caramba É muito absurdo Sabe ele cresce De uma forma Ele de quarta Ele está saindo De traseira De quarta De quarta Mas assim Cara É ridículo O barulho Desse carro É surreal Cara É muito louco É um negócio Que assim Cara Expectativa 20 vezes acima Cara Ele é muito maravilhoso Assim Nossa senhora Porque Caraca É muito espetacular Muito espetacular Galera Isso foi eu falando Com o proprietário Caramba Que negócio Fantástico É isso aqui Olha a curva Nesse carro Sinto que a traseira Dela está querendo sair Ela está querendo sair Da mão Sabe Caramba Que monstro Galera Que monstro Isso daqui É um monstro Chamado lá Ferrari Não tem que me corrigir Agora Falei que o Carreira GT Foi realmente O carro que mais me emocionou Mais absurdo De tocada Que eu tinha andado Mais impressionante Tem o novo dono Tem o novo número 1 Chamando La Ferrari Que monstro Sai da frente Que o bicho é brabo La Ferrari do Brasil Aile 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 Obrigado.